Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2 players, vou falar do filme antigão que eu vi agora faz tempo, que é a, opa, desculpa aí, é o Van Helsing, só que é o Van Helsing, isso, eu não sei, acho que é 90 e pouco, não sei, mas vamos ver, né? Não lembro exatamente a data dele, mas é um filme de aventura, onde tem o Hugh Jackman e até a, eu acho que é a Kate Beckinsale, se não estou enganado, mas acho que é assim, né? Tá, beleza, a Kate Beckinsale é a Ana e o Hugh Jackman é o Van Helsing, né? Ele começa aparecendo ali caçando o Jekyll e Hyde lá, que é um doutor, né? E o outro é um monstro, o doutor e o monstro, né? Ele vai lá e corta o braço e tal, ele captura o cara, né? Mas ele, ele consegue fazer, e a próxima missão dele era caçar o Drácula na Transilvânia, né? Quando ele chega lá, o pó tá quebrando, tem uma das esposas do Drácula lá, matando todo mundo e tal, caçando, né? Pra comer, né? E ele vai lá e mata uma delas, né? E as outras vão embora, porque o Drácula tem três esposas, né? Ele ainda não sabe que o Drácula tá lá e o plano do Drácula foi lá, né? Pra caçar o vampiro, né? Caçar essas mulheres que estavam atacando a vida. Daí os... daí tá, beleza, né? Começa essa coisa, daí ele conhece a Ana, né? A Ana é a última descendente lá, daí o irmão dela é o lobisomem, daí ele é atacado pelo lobisomem, foge. Daí o Drácula tá com um plano de fazer os filhos dele, né? Que ele copula com as... copula, engraçado. Ele copula com as noivas dele lá e saem uns bichos que parecem uns morceguinhos, um vampiro. Ele tá planejando fazer esse exército de... parece gárgula, parece uns bichos meio gárgula, meio vampiro, meio... sei lá, sei lá, meio estranho. Ele tá planejando fazer um exército pra poder dominar o mundo e trazer escuridão ao mundo, porque ele não pode sair no sol, né? A ideia é do sol. Ele pode sair no sol. Eu não lembro agora, acho que pode. Acho que pode. Agora já não me lembro, hein? Boa pergunta, hein? Acho que ele não pode sair no... ele pode sair no sol lá. Naquela ali, acho que pode ser que os vampiros atacam no sol, eu acho. Se eu não tô enganado, elas só atacam no sol. Tá, mas tirando essa parte aí de lenda, né? Que essa lenda é mais o Brunstock, que não pode sair no sol aqui, mais coisa... né? Do livro do Drácula lá. Tá, beleza. Deitar, né? Eles vão lá fazendo esse plano enquanto elas estão atacando a cidade. E tal, né? E os habitantes lá tudo perdidos. E Van Hels começa a investigar, né? Descobre que a Ana é irmã do... 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 do lobisomem. O lobisomem tenta matar o Van Hels. Ele consegue ir atrás. Ele descobre onde tá o castelo do Drácula. Ele vai atrás do Drácula, começa... aquela luta. Ele lá e pá. Daí tem uma profecia que alguém vai conseguir matar o Drácula, mas não sabe quem. Exatamente quem vai matar o Drácula. Daí o Drácula tenta meio que... É... fala que ele já viveu isso há muito tempo. Que ele não lembra, porque ele foi apagado a memória pela igreja, mas ele... É... já a gente já viveu essa luta muitos anos atrás. Tipo, meio que ele é... tem muito tempo de vida. Né? O Gabriel, que é o Van Hels. Né? Então ele... Começa a investigar e descobre todo esse plano aí do Drácula com a Ana. Né? Os dois estão entrando... entram no castelo, conseguem entrar no castelo. E descobre toda esse plano aí do Drácula com a Ana. E o... O Drácula tava usando como... Digamos, força, como bateria o irmão... Da... Da Ana, que é o lobisomem, né? Só que o irmão da Ana, ele não tem a mesma capacidade, né? Do que o... O doutor Victor Frankenstein fez. Que era o Frankenstein. Que não tava mais lá. Ele não sabia. O Drácula não sabia. Descobri depois. Daí tá. Ele tenta usar lá. O cara quase morrendo também. No final, o cara se transforma no lobo lá e acaba... Toda a prole que eles fizeram de... De aqueles monstrinhos, os filhos do Drácula, digamos assim. Né? Acaba não conseguindo se sustentar. Porque o Van Hels consegue destruir todo o local lá. E aí os bichos do Splod morrem. E elas ficam tudo chorando. As duas esposas restantes do Drácula lá. Chorando e tal. Mas o Drácula não ia desistir. Né? Porque tempos depois... Ele descobre que através da chave... Que a chave pra ele conseguir manter... É um... É... 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 É reviver os mortos. Né? Porque são deles... Os filhos deles são mortos, né? Os filhos dele não tem como tá vivo, né? Porque ele é um morto vivo, digamos assim, o Drácula. Então... Os filhos dele são mortos. Então ele tem... Pra reviver esses filhos dele, ele precisa da chave que é o Frankenstein. O Frankenstein tá escondido porque ele não quer ser achado. E a chave... Sabendo que é a chave do mal. Que ele conseguia manter os filhos do Drácula vivo. Daí beleza, né? Ele tá escondido. Mas o Reis vai lá, cai numa casa antiga da Ana. Se não me lembrar. Da família da Ana lá. Tinha um buraco. Eles caem lá e acham o Frankenstein. O Frankenstein beia com ele. Ele vai lá e consegue convencer eles e tal. Daí fala assim... Mano, você não pode se achar dele. Consegue convencer todo mundo a atacar o castelo. Porque o Drácula tava de novo planejando. Fazer a ninhada de filho dele de novo. De outra forma, procurando o Frankenstein. E o Frankenstein acaba sendo pego. É usado pra poder... Usado de chave lá. Pra poder reviver os filhos do Drácula. E tal. E mais uma vez ele é usado. O Drácula consegue quase reviver os filhos dele lá. No momento aí que o Gabriel lá tá lutando com o Drácula e tal. E ele tá lutando com o lobo também. Só que ali anteriormente ele foi arranhado. Pelo lobo. E quem é arranhado pelo lobisomem. Vira lobisomem. Então... Há uma profecia que ele viu há muito tempo atrás. Acaba acontecendo. Que o único jeito de matar o Drácula é o lobisomem matando o Drácula. Na história aí do filme, né? O único que conseguiria matar. Duas feras brigando, né? Só que aí o Gabriel quando vira o lobisomem ele perde a consciência. Então ele não sabe o que tá acontecendo. Ele até consegue destruir o Drácula. Matar o Drácula, né? Só que... No momento que ele tá meio que se transformando. Ele pula e mata a Ana também. Que ao longo do filme ela vira o grande amor da vida dele. E ele meio que mata a Ana, né? Enquanto ele tava desvirando o lobisomem. Meio que no impulso. No modo animal dele ali, digamos assim. E assim acaba o filme. Ele consegue mais uma vez o Van Hels matar o Drácula. Só que ele tem essa pena de ter matado a Ana também. Que é... Que o Drácula queria e o Van Hels tinha virado tipo um grande amor pra ele. Essa mulher na vida dele, né? A Ana também. A última descendente da família. E aí acaba o filme. É um filme de ação. Ele meio que misturado todas as lendas do Drácula, do Van Helsing. Misturaram tudo. Tiraram algumas coisas. Inseriram outras. É um filme divertido de se ver. Tem umas tecnologias muito loucas. Que ele tem uma... Eu diria uma besta. Não sei se é uma besta que lá. Mas eu diria uma besta que atira várias flechas sequencial. Tipo uma entralhadora de flecha. Tira assim. E aí eu quero até ler o outro pra matar a primeira noiva do Drácula. É um filme legal. Divertido. Aquele filme que tu para pra ver. Mas não é um filme genial. Cheio de profundidade. Não. É um filme assim. Aquele que eu chamo de sessão da tarde. Que eu falo sempre. É um filme legal de ver. É um bom passatempo. É divertido. É rápido. Né? Recomendo vocês a ver. Van Hels chama o filme. Eu não lembro de que ano que é. Acho que 2000. 90 e poucos. É um filme bem antigo. Né? Né? Ainda tá legal de ver. Né? Então. Recomendo vocês a ver. Dá a sua opinião. O que você achou do filme aí. E é isso aí. Tchau.